Eu me chamo Diego Henrique Alves de Souza e vou apresentar o trabalho intitulado Aluno Intricional da Cidade de Ação Completa Contendo Subprodutos do Babassu e Cana de Açúcar em Dieta de Ovinos Sob a orientação do professor Doutor Anderson de Moura Zanini Como nós sabemos, duas grandes entradas na produção animal à pasta no Brasil Abaixa sua unidade de forragem no período seco do ano Em função disso, a cidade tem sido uma alternativa para fornecimento de alimento no período crítico do ano Assim como o aproveitamento de resíduos agronegostrais na alimentação animal tem sido Visto como uma opção econômica de grande importância na redução do impacto ambiental Propiciando produção de alimentos de boa qualidade devido a suas características nutricionais Além de gerar economia para o produtor Outra vantagem de se utilizar o subproduto do Babassu é a sua potencialidade regional Além disso, esses subprodutos devem reduzir as perdas fermentativas e melhorar o valor nutricional do material ensilado Uma vez que a cana de açúcar para ensilagem representa um desafio devido a usar vários teorios de carboidratos solúrgicos Presentes na sua composição, elevada fermentação por leveduras, produção de álcool E também baixa estabilidade aeróbica, causando elevadas perdas de matéria seca Além disso, utilizar esses subprodutos vai evitar que eles se tornem excedentes e sejam descartadas, tornando-se poluentes ao ambiente O objetivo geral do trabalho foi avaliar a composição química bromatológica e a degradabilidade exíduos de silagem de ação total Com os subprodutos da agronegostra de cana de açúcar para a dieta de ovins de coco O experimento foi realizado na Universidade Federal de Maranhão, Ciência de Chapadinha O elemento utilizado foi interiormente casualizado, com 4 tratamentos e 5 repetições E a silagem de ação total foi composta de 50% de volumoso e 50% de concentrado Com relação às análises químicas, elas foram realizadas no laboratório de produtos de origem animal LAPOA E no laboratório de bromatologia e indução animal, ambos pertencentes à UFA A estimativa dos parâmetros da degradabilidade exíduos foi realizada com base no modelo não linear proposto por Sampaio em 1997 A degradabilidade efetiva foi estimada considerando as taxas de passagem de 2, 5 e 8% por hora E a degradabilidade da FDN foi estimada utilizando seu modelo de Martins e Loft em 1980 Para avaliação da degradação foi realizada a nova, já para os parâmetros A, B e C e a sua degradação em exíduos Foi utilizada a equação exponencial proposta com a Escobre-Mettona em 1969 E as medidas da degradação da matéria seca, proteína, bruta e FDN Foram comparadas utilizando seu teste de TUC ao nível de 5% de probabilidade Para as variáveis relacionadas à composição química, verificou-se que os tratamentos utilizando-se lá de ração total Demonstraram valores substancialmente superiores em termos de matéria seca, proteína bruta, carboidratos não fibrosos e NDT Em comparação com o tratamento utilizando-se lá de cana Entretanto, no que diz respeito às variáveis FDN, corrigido para cis e proteína, FDA corrigido para proteína Leguína, celulose e carboidratos totais Os valores mais elevados foram observados no tratamento com cilar de cana Os tratamentos cilar de cana de açúcar com milho, faria de sódio, farinha de babassu e cilar de cana Apresentaram valores maiores de endocelulose em comparação a direta padrão Para os índices de degradidade de insíduos da matéria seca, é possível notar maiores percentuais da fração A Para cilar de ação total em comparação com a cilar de cana No que diz respeito à fração B da matéria seca, o comportamento foi similar à da fração A Sendo notável o melhor desempenho para o tratamento cilar de cana de açúcar com milho, faria de sódio No contexto da fração C, os tratamentos exibiram valores muito próximos, enquanto somente a direta padrão demonstrou um valor inferior Devido às características das frações A, B e C, houve uma maior degradação potencial e degradação efetiva da matéria seca para a cilar de açúcar total em comparação à cilar de cana Concluí-se então que o uso do subproduto do babassu melhorou tanto o processo de fermentação da cilar de açúcar como a degradabilidade e o valor nutricional das dietas Assim como a dieta à base de milho e faria de sódio é a melhor opção No entanto, o subproduto do babassu pode ser empregado como ingrediente dependendo da disponibilidade e dos custos de aquisição No entanto, o subproduto do babassu melhorou tanto o barassu melhorou tanto o barassu melhorar